O protocolo de fertilização em vidro convencional, ele tem suas variantes também. E suas variações são para atingir diferentes perfis de mulheres. E quanto maior experiência tem teu médico, ou maior experiência ele tem em pacientes com diferentes complexidades, mais fácil será ele realmente personalizar para ter o tipo de perfil hormonal, por exemplo. E falo principalmente também para aquelas mulheres que já fizeram fertilização em vidro e não tiveram bons resultados. Por quê? Ah, doutor, mas eu usei um protocolo de baixo custo, onde misturavam comprimidos e injeções e tive um resultado que não tive blastocistos. Bom, quando nos focamos em economizar, vai ter um grupo de pacientes que sim vão se beneficiar e muito. Aqueles pacientes de uma menor idade, aqueles pacientes com reserva ovariana normal, essas pacientes provavelmente não serão afetadas pela grande maioria dos protocolos, indiferente se você vai misturar comprimidos ou não, são protocolos alternativos. Essa paciente tem uma altíssima chance de gravidez e ela consegue, em geral, bons resultados, muitos embriões ainda nos lugares com menor tecnologia, ainda nos protocolos mais simples ou até nos mais complexos, ela terá bons resultados. Mas a grande maioria, eu diria que talvez 40% das mulheres vão ter esse perfil, com a obstrução das trompas ou o semen de uma qualidade um pouco abaixo e uns 60% precisarão de um olhar um pouco diferente. 60% vai ser aquele que precisa fazer uma segunda captação, uma segunda fertilização in vitro. Essa é a paciente que talvez precise de um olhar diferente. Essa é a paciente que talvez precisa de um tipo de medicamento focado para a necessidade dela. E depois está aquele outro 20%, 25% da paciente que tem baixíssima reserva ovariana. Essa paciente é a que mais se prejudica quando o protocolo de estimulação não é perfeitamente desenhado para ela. Por quê? Porque, por exemplo, utilizar combinações de comprimidos sem controle hormonal pode prejudicar o resultado final. Ai, doutor, mas eu fiz e deu muito certo, e meu médico fez um monte e deu muito certo. Sim, muitas vão dar certo, mas muitas outras podem ter resultados prejudicados.